Música Oi gente, tudo bem com vocês? Desde o início da quarentena eu tava querendo fazer um vídeo de looks Mostrar os looks que eu ando usando em casa Mas sempre, tipo, gravava dois dias e depois acabava esquecendo Porque acabava não me arrumando muito Acabava ficando de pijama ou de lookinho de preguiça Mas essa semana tá rolando um 7 looks challenge Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal O 7 looks challenge é o desafio que eu faço De escolher uma peça ou um tema E montar os looks da semana inteira de acordo com isso E essa semana tá rolando lá no meu Instagram Um 7 looks challenge em parceria com a Paula Salvador Que é minha amiga, que é consultora de imagem também E é a segunda edição de um desafio que a gente já fez em 2018 E que foi muito legal Então a gente resolveu reproduzir esse desafio, né Fazer novamente agora nesse novo momento que a gente tá E é um desafio que se chama desafio das cores E cada dia a gente tem, tipo, uma regrinha, assim Pra como montar os looks dentro desse desafio Então a gente vai ter um look monocromático Que é um look inteiro da mesma cor Um look de combinação análoga Eu vou explicando a cada dia o que é cada uma das coisas Pra caso você não saiba Mas vai ter o look monocromático O de combinação análoga O de combinação complementar O de estampa mais cor E também o look com 3 cores São 5 regrinhas só, né Não são 7 dessa vez Mas eu resolvi trazer os looks aqui pra vocês verem também Pra eu poder falar um pouco sobre isso aqui no YouTube também Eu acho que nesse momento que a gente tá Tem muita gente que acaba não se arrumando Ficando acomodado no look de ficar em casa mesmo, né E querendo ou não, quando a gente se arruma um pouquinho Isso ajuda na autoestima também Faz com que a gente se sinta melhor E tem estudos que comprovam que a gente fica mais produtiva também Quando a gente tira o pijama Quando a gente toma um banho, coloca uma roupa e se arruma Então, quis trazer isso pra cá Como incentivo pra vocês se arrumarem aí também Pra vocês colocarem uma roupinha diferente Pra vocês terem uma inspiração de looks Pra ficar em casa mesmo Eu vou montar looks que sejam confortáveis o suficiente Pra ficar em casa Mas vou colocar com sapato e acessórios Coisas assim Que não costumo usar em casa, né Pra compor o look Mas são looks que eu usaria pra sair também Ou são looks que eu vou usar essa semana pra ficar em casa Pra fazer as coisas que eu tiver que fazer Se eu tiver que sair na rua também Enfim Quis trazer isso pra cá como uma inspiração pra vocês E como um conteúdo de combinação de cores Acho que vai ser legal E vou trazer nesse formato de diário de looks da semana Que eu sei que é um formato que vocês gostam Já tem vários vídeos assim por aqui Então vamos lá Bom, o primeiro dia é o look monocromático Pra quem não sabe, monocromático é um look que vai ser inteiro da mesma cor Mas não necessariamente no mesmo tom A gente pode usar tons diferentes de uma mesma cor Eu tô usando lilás Eu resolvi combinar com o meu cabelo que eu achei que poderia ficar bem interessante Então tô usando três tons de lilás pra gente contar com o meu cabelo E mais dois aqui Esse aqui tá quase azulzinho Mas também coloquei os acessórios no lilás Só que eu tô colocando um sapato branco pra dar uma quebrada Até eu tenho sapato roxo, mas eu não quis usar o roxão que eu tinha Enfim Eu quis colocar os acessórios em outra cor Que tá tudo bem também O look não precisa ser inteiro da mesma cor A gente pode inclusive ter uma combinação monocromática Que seja a parte de cima monocromática Com jeans embaixo, com preto embaixo Então vou mostrar meu look pra vocês E essa foi a combinação que eu fiz E que eu estou completamente apaixonada Eu amei combinar o lookinho com o cabelo Eu comecei o look pela calça Que eu queria muito usar Então eu tinha duas opções de blusas pra combinar em cima Mas acabei escolhendo essa que é um tom um pouco mais fechado A outra que eu tinha era um roxo mais abertão assim Então eu escolhi essa daqui, que também tem um rosinha aqui assim Um lilásinho no desenho Gente, essa camiseta é muito sensacional É a Millennium Falcon de Star Wars Mas numa releitura muito fofinha, né? Não parece que é uma camiseta de filme nerd assim Mas enfim E eu combinei então calça social com camiseta É um tipo de combinação que eu amo fazer E com tênis búfalo Que é esse tênis que tem um solado mais altinho Super anos 90 Que eu adoro Eu acho que deixa o look bem mais moderninho e descolado De acessórios, como eu já mostrei antes Eu coloquei esses grampinhos Que são grampos normais Que eu pintei com esmalte mesmo Eu pintei vários grampos semana passada E coloquei esse brinquinho dourado Pra dar um tchan assim Um ar mais glam pro look Deixa eu contar de onde são as peças O grampo O grampo normal que eu pintei Comprado em farmácia O brinquinho é da Rocket A camiseta eu comprei na Five Below Que é aquela loja dos Estados Unidos Que tudo é no máximo 5 dólares A calça é da Coach E o meu seguidor incrível Encontrou ela na internet Então eu vou colocar o link pra vocês aqui embaixo Não é uma calça barata Inclusive falei dela na top 10 Peças mais caras que eu tenho no meu guarda-roupa Mas foi uma peça que eu ganhei Que eu amo muito Mas ela tá com desconto assim Bem interessante Então pra quem quiser apostar em uma peça diferente Com uma qualidade legal De uma marca legal Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês O tênisinho búfalo é da Lalia Maria Marca que eu amo E eu coloquei aqui Só pra dar um tiazinho a mais Fazer uma separação entre as duas peças Arrematar como a gente fala Esse cadarço Que é um cadarço da Melissa Cala Garcone Que eu gosto de usar como cinto E é isso Esse é meu lookinho de hoje Vocês gostaram? Eu amei Queria muito usar mais combinações Mais monocromáticas assim Inclusive uma dica sobre o monocromático O monocromático costuma deixar Qualquer look mais elegante Se você estiver usando a mesma cor O look já fica automaticamente Mais chique um pouquinho Sabe? Então eu gosto bastante de quebrar Com peças mais casuais Como a camiseta E como o tênis Pra não ficar essa coisa Tão chique Tão arrumada Que eu acho que não é muito a minha cara E pra você fazer um look monocromático Que não seja extremamente chamativo Assim Se você não é uma pessoa Que gosta muito de chamar atenção O legal é escolher tons Com intensidade mais baixa Porque é quando a cor É menos saturada Como por exemplo O pastelzinho da minha calça Aqui ao invés de um roxo Super berrante Por exemplo Nossa combinação de cores de hoje É uma combinação análoga Que pra quem não sabe É a cor que tá logo ao lado No círculo cromático Vou pedir pro Marco Colocar um círculo cromático Pra anunciar aqui pra vocês Porque eu não estou achando O meu que eu tenho físico Pra poder fazer isso Então a gente vai escolher Uma cor do círculo E pegar a cor que tá logo ao lado Pra cima ou pra baixo Diferente de ontem A gente não vai usar Intensidades diferentes Do mesmo tom Então a gente não vai usar assim A gente vai usar pra lateral Por exemplo Eu escolhi o azul do jeans Que é um azul bem clarinho E o verde azulado Que tá logo ao lado Mas você pode escolher também Por exemplo O vermelho e o rosa O amarelo e o laranja O verde mais escuro Com o azul mais escuro Pode misturar intensidades diferentes também Não precisa ficar Só no azul clarinho Com o verde clarinho Pode ser um azul claro Com o verde escuro Por exemplo Enfim É sempre pegar A corzinha que tá do lado E fazer uma combinação legal Com o que você já tem aí E esse é o meu lookinho completo Eu gostei bastante Dessa combinação Uma combinação que eu nunca tinha feito Esse blazer Inclusive Eu tinha usado ele Acho que uma vez só Porque eu achava difícil de combinar Mas eu tô com um look super casual Super dia a dia E eu joguei ele por cima Achei que já deu um ar mais interessante Do que se eu tivesse com o blazer preto Por exemplo E eu tô com as cores aqui Que eu falei pra vocês Então o azulzinho do jeans Porque assim O jeans entra como uma cor E o verdinho do blazer Pra colocar embaixo Eu escolhi essa camiseta Da Amaro Que tem essa estampa Que eu amo E que também tem o azulzinho Também tem o verdinho Mas nem foi por isso Eu não olhei especificamente Para as cores dela Mas eu achei que ia ficar legal E ia trazer uma composição interessante Essa estampa aqui no meio do look O blazer é da Lesa Les A calça é da Chance O cintinho Eu coloquei aqui também Pra dar uma conexão Dar uma arrematada aqui no look Separar as peças Eu achei que ficou mais interessante Com o cinto Inclusive cinto É um acessório muito legal Pra gente começar a adicionar Nos nossos looks Pra deixar ele com uma carinha De que foi um look mais pensado Mais bem planejado E não que você só pegou E colocou qualquer coisa Sabe? Eu tenho um vídeo De truques de estilo Eu vou deixar aqui em cima Que é bem interessante Pra gente conseguir Fazer essas combinações Mais diferentes E mais interessantes mesmo Repetir interessante duas vezes Mas tudo bem Como eu ia falando O cinto Eu não lembro de que marca que é A bolsa É da Ohana Que é uma marca incrível Vegana Aqui de Santa Catarina E o slipão pretinho É da Camerina Outra marca que eu adoro Vou colocar o link De tudo que eu tiver Aqui embaixo E se vocês tiverem dúvidas Em relação às combinações Que eu tô falando aqui Esses termos Monocromático Análogo Complementar Se tiver ficado Qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários Depois eu respondo pra vocês Hoje o nosso look É com uma combinação Complementar Que é aquela cor Que tá oposta No círculo cromático Então a gente vai pegar Novamente Coloque o círculo Por favor Marco A gente vai pegar Uma cor que tá aqui E combinar com uma que tá Diretamente do outro lado dela Por exemplo O amarelo com o roxo O verde com o vermelho E a minha combinação Que eu escolhi Foi o verde com o rosa Na verdade Porque também pode ser Esse que tá um pouquinho Do ladinho Não precisa ser O mais reto possível Mas o ideal é que seja O mais contrastante possível O mais oposto possível A minha escolha foi então O rosa com o verde Que é uma combinação Que eu adoro E não consegui fazer uma combinação só Gente, me empolguei um pouquinho hoje Fiz quatro combinações Postei as quatro lá no meu Instagram Mas eu vou mostrar só uma Que pra vocês foi a minha preferida Então se vocês quiserem ver As outras combinações Que também são com o rosa e verde Mas mostrando formas diferentes De combinar esses dois tons Essas duas cores Com mais intensidade Com mais intensidade Deixando o look mais chamativo Menos chamativo Colocando só nos acessórios Enfim Todas essas dicas Estão lá no meu post No meu Instagram Vou deixar o link aqui embaixo Direto do post Pra vocês acessarem Mas eu vou mostrar aqui O lookinho que eu escolhi Que foi o meu preferido E essa foi a minha combinação de hoje Lá no Instagram Todo mundo gostou Mas eu sei que é uma combinação polêmica Então eu quero saber A opinião de vocês também Já comenta aqui embaixo pra mim O que vocês acham Como diz a minha mãe É muito mangueirense Citação primeira de mangueira Que eu sou, inclusive Ou é legal O que vocês acham? Eu escolhi esse conjuntinho De terninho e calça Que é bem oitentista Assim, né Eu acho o modelo dele Bem anos 80 Ele é um pouquinho oversize Que é quando ele fica Maiorzinho assim Mas que eu amo Acho super legal Acho super elegante Inclusive, primeiro evento Que eu tiver pra ir Depois que as coisas Normalizarem um pouquinho Eu quero usar esse look Porque eu amei E já que eu tô usando Duas peças mais sociais Eu tô com a calça clochar Que é quando a calça Tem essa amarração Calça cenoura Que a gente chama também E tô usando esse blazer Eu coloquei uma camisetinha Por dentro A camiseta é rosa Com detalhe vinho Nas costas também Ela também tem esse detalhe em vinho E combinei com Um tênizinho branco Que, já falei pra vocês Adoro colocar Peça social Com peças mais casuais Então usei o mesmo truque Do look do primeiro dia Eu escolhi Um rosinha Com uma intensidade Mais baixa Vocês podem ver Que é um rosa Bem clarinho Bem desfaturado Com um verde Mais aceso Eu acho que fica legal Fazer essa composição Assim de um tom Mais aceso Com outro mais Apagadinho um pouco E é uma opção Pra você não deixar O seu look Tão chamativo Apesar que sim Esse verde Por ser peça inteira É super chamativa, né? Mas você pode colocar Por exemplo A blusinha rosa Com o blazer verde E uma calça jeans Ou uma calça preta Uma calça branca Que já vai ficar Um pouquinho mais neutro Você pode usar também Dois tons mais clarinhos Tem um look lá no Instagram Que eu tô usando Dois tons mais clarinhos Outra opção Que eu dei lá também Foi usar As cores complementares Só nos acessórios Então é um look Que eu tô com camisa branca Calça jeans Uma tiarinha rosa E o sapato verde Então também é outra opção Deixando as cores Mais distantes um pouco Pro look não ficar tão chamativo Pra quem tá começando Ainda se aventurar nas cores Mas que ao mesmo tempo Deixa o look bem mais interessante A camiseta É da Poo & Bear É uma das minhas camisetas Preferidas da vida O conjuntinho É da Pop Me O tênis É da Whoop Whoop E eu tô aqui, ó Com um grampinho preto De cada lado Só pra deixar o cabelo Mais no lugar Que eu achei que combinou Com o lookinho E um brinquinho Normalzinho Que é da É tipo Aldrich Não me engano E esse foi o meu lookinho de hoje De cores complementares Comenta aqui embaixo Pra mim Se você já sabia O que eram cores complementares E se você gostou da combinação Não esquece lá no Instagram também Pra ver as outras três opções Que eu postei Com essas cores Quarto dia Do desafio das cores E hoje pra mim É a proposta Que eu acho mais fácil Que eu mais uso Já no dia a dia E acredito que mais pessoas Também já usem no dia a dia Então vai ser fácil Pra vocês produzirem também Que é combinar Uma peça de cor Com uma estampa Então Ó Minha cor escolhida Já foi vermelho Vou virar a câmera Pra mostrar o look completo Pra vocês A primeira peça Escolhida pra esse look Foi esse vestido Eu sabia muito Que queria usar ele E sim É um vestido Não é uma saia Ele é um vestido Envelope Transpassado Com essa fenda Maravilhosa na frente Ele é muito lindo Ele tem um decote V maravilhoso Outro dia Eu mostro ele Na verdade Ele tá no vídeo De compras da viagem Então já vou deixar O link aqui em cima Pra vocês verem Da Forever 21 E eu amo ele Tava doida pra usar de novo Combinei com O suéter vermelhinho Porque é uma cor Ó Agora pertinho Vocês conseguem ver a estampa melhor É uma cor que se repete Na estampa Então já fica Uma dica bem legal Pra você conseguir Montar um look Com cor e com estampos É uma cor que já Tá presente na estampa Facilita bastante É mais fácil Deixar o look harmônico E olha só que legal Essa estampa Ela já tem uma combinação Análoga Que é o vermelho com rosa E uma combinação complementar Que é o vermelho com verde E ó Não são bolinhas São mini florzinhas Branquinhas Ai eu amo a estampa Desse vestido Acho muito linda São flores grandes Flores pequenas E cerejas Muito fofo Então essas também São outras dicas Pra conseguir combinar Uma estampa com uma cor Trazer uma cor Análoga A alguma cor Que tá na estampa Que a gente já explicou O que que é né A cor que tá ali Pertinho Ou uma cor complementar Que é a cor que é Oposta no círculo cromático Uma cor bem contrastante Aqui eu escolhi Fazer uma cor Análoga Que já se repete Na estampa E pra dar uma quebrada No look Que tá um pouquinho Mais fofinho Coloquei o coturno Vocês sabem que eu gosto Bastante de fazer isso E coloquei também Essa pochetinha Com correntinha Hoje de fato A bolsa não é só Pra foto E pro conteúdo Eu vou ter que sair Eu tenho que ver Umas coisas do apartamento Então vou usar Essa bolsinha E também Óbvio Máscara Máscara pretinha Que não vai brigar Com o resto do look A estampada Achei que ficaria Um pouquinho demais Então vou colocar A pretinha mesmo E esse é o look De hoje Quarto dia do desafio O suéter De lãzinha É da Primark Ele tem um detalhe De zíper Não sei se vou conseguir mostrar Ó Ele tem um detalhe De zíper Que é uma argola Grandona Que na verdade É na frente Mas eu coloquei pra trás Pra deixar um pouco Mais limpo Eu acho que ficaria Muito pesado Se eu colocasse Ele aqui junto Aqui na frente O vestido Como eu já mencionei É da Forever A botinha É da Lalia Maria E a pochete Esqueci agora Não lembro se é da Estradivares ou da Primark Deixa eu ver aqui A pochete é da Puan Bear Confundi Porque Puan Bear Estradivares Bershker Quase toda a mesma coisa Então é isso Esse é o lookinho de hoje Comentem pra mim Se vocês gostaram Qual look vocês estão Gostando mais Se vocês estão curtindo As dicas também Último dia do desafio Das cores E o que eu vou dizer Do meu look de hoje Primeiro deixa eu explicar Qual era o tema de hoje O tema de hoje Era fazer um look Com três cores diferentes Combinação de três cores Sendo que elas poderiam ser O jeans O branco O preto Desde que isso saísse Da sua zona de conforto Então Pra mim é zona de conforto Vamos pro bem colorido E o que eu fiz Montei um look bem colorido Bem colorido mesmo E eu confesso Que eu tô com um pouco de receio Do que vocês vão achar Eu não sei Se vocês vão curtir Eu gostei bastante Mas ficou muito diferente Do que eu costumo usar E eu achei que ficou um pouquinho caricato Sabe Ficou com carinha de personagem Mas ao mesmo tempo Eu curti Assim Ficou meio anos 90 E eu super usaria Pra sei lá E passear no shopping Alguma coisa do tipo Se a gente pudesse passear no shopping Enfim Mas hoje vou usar Só pra ficar em casa mesmo Coloridinho em casa Bom, deixa eu mostrar pra vocês Eu tô pensando em fazer uma versão mais simples Pra postar lá no Instagram Não sei ainda Estou me decidindo Mas eu vou mostrar pra vocês Qual foi a primeira versão que eu montei Tcharam Opa Espera focar Bom Esse foi o lookinho que eu montei Eu combinei Amarelo, roxo e vermelho Nos detalhes E joguei a jaquetinha por cima Eu joguei a jaquetinha nisso por cima Porque eu achei que Eu não tava com lenço antes Então eu tava só com essas duas partes aqui E com a bolsa E eu achei que ficou demais A bolsa vermelha logo em cima Dessas peças Então eu coloquei a jaqueta por cima Pra dar uma carinha mais neutra pro look E depois que eu coloquei a jaqueta Eu acabei colocando o lencinho no cabelo também E achei que ficou bem fofo Talvez eu trocaria o tênis por um tênis branco Mas não sei ainda Eu gostei assim, sabe? Eu achei que ficou muito cara de um maluco no pedaço Me conta o que vocês acharam Se vocês não tiverem gostado não tem problema, gente Mas comenta aqui embaixo pra mim Ó, eu fiz uma combinação de cores complementares O amarelo e o roxo Que são cores opostas E cores análogas O vermelho e o roxo E aqui essa camiseta tem escrito Não tá escrito Beyoncé Tá escrito Beyoncé Muita gente quando eu uso ela acha que vai escrever Beyoncé E ela tem todas essas cores que eu tô usando Agora ela tem o vermelhinho Ela tem o amarelo E o roxinho do fundo, né? Então... E o azulzinho também Então... E eu achei que ficou bem legal Mas é bem diferente do que eu costumo usar Então eu quero saber a opinião de vocês Coloquei uma calça social Porque amo simplesmente Só tô usando calça assim Ainda mais agora em casa Porque é mais confortável Do que usar jeans e skinny, né? Então eu tenho usado ou calça social assim De tecidinho Ou calça de moletom Ou mam jeans Quando eu tô afim de usar jeans Mas normalmente eu prefiro calça de tecido mesmo Combinei com a camisetinha Pra dar aquele contraponto despojado de sempre E a jaquitinha jeans também Que dá esse ar bem descolado Eu tô me achando muito adolescente dos anos 90, gente Me fala se eu tô viajando Ou se não tá adolescente dos anos 90 Vamos lá De onde são as peças? A camisetinha da Beyoncé Só que não É da Chaneco Na verdade ela é da marca Le Rooks Le Rooks Alguma coisa assim Não sei como pronuncia Mas é uma marca brasileira E a Chaneco é uma lojinha online que revende O casaco é da Bonprix E tá disponível na Post House Vou deixar o link aqui embaixo O lencinho era da minha mãe Muito antigo Ele é de poá Ó Ele tem poazinhos brancos E é um lencinho normal É só que prende aqui Do dois ladinhos Ele é mais compridinho Não reparem a bagunça ali atrás A calça é da Chua Que é uma marca Eu acho que é daqui de Santa Catarina Ou é mineira Mas agora elas estão aqui Popstar Converse E a bolsinha vermelha redonda Da Pop Me E esse é meu look de hoje Quero muito saber o que vocês acharam Se está aprovado Ou reprovado Como deixar esse look Um pouco mais simples Vamos lá A gente pode usar só Essas duas peças Com a jaquetinha jeans E o lencinho vermelho E trocar os acessórios Por branco Ou até por preto Pra deixar ainda mais neutro Um pouquinho né Porque o preto Deixa mais neutro que o branco O branco acaba trazendo Um ponto a mais de cor Porque não é uma cor Que a gente usa tanto né Então é isso Trocando esses detalhes A gente já tem um look Um pouquinho mais neutro Porque a calça Apesar de ser amarela Não é aquele amarelão né Ela é uma calça com intensidade mais Uma cor com Ela é uma cor com intensidade mais baixa Então é isso Me contem se vocês usariam Eu espero muito que vocês tenham gostado Dos looks dessa semana Foram só cinco E não sete né Mas o desafio Essa semana eram só cinco looks Eram só cinco temas Espero que de alguma forma Tenha inspirado vocês A usar um pouco mais de cor Espero que vocês tenham entendido Como fazer mais combinações né Que ainda não sabia Espero que tenha ajudado E principalmente realmente Inspirado vocês A se arrumarem Mesmo que só pra vocês mesmas Mesmo que só em casa Mesmo que só pra uma reunião De videoconferência Qualquer coisa assim Que a gente tá fazendo A gente não tá podendo sair Nesse momento né Muito importante Inclusive Que quem puder Fique em casa Mas mesmo em casa A gente pode brincar um pouquinho Se divertir com a moda E testar combinações diferentes Acho que principalmente isso Testar combinações Que a gente nunca tinha usado na rua Por receio Por vergonha Sei lá Por qualquer motivo Ou por nunca ter pensado nela Então eu acho que esse é um momento legal Pra gente testar As nossas peças De uma forma diferente Se você gostou desse vídeo De diário de looks Com um pouco mais de dicas Foi um pouco diferente dos outros Deixa seu like aqui Pra mim Pra eu saber que vocês gostaram Porque daí eu posso sempre trazer O diário de looks Mais nesse estilo Mais com diquinhas também Pra não serem só os looks Ou se vocês gostam só os looks Também tudo bem Posso vir só com os looks Me contem aqui embaixo O que vocês acham O que vocês preferem Me contem tudo que eu adoro Nos comentários de vocês E que são muito bons também Pra aprimorar os vídeos Pra vocês Não esquece de deixar seu comentário Me contar qual foi o seu look preferido Dos cinco que eu mostrei aqui Me acompanha lá no Instagram Tem foto de todos os looks Então se vocês quiserem salvar Algum look Pra se inspirar depois É só ir lá E salvar o post E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau